Bom galera, aqui quem fala é o Tarcísio e eu decidi fazer alguma coisa de artesanato de RPG só com coisas que eu encontrar pela casa que eu iria descartar. Então a primeira coisa é essa placa aqui do TLHP que eu já fiz por... já faz dois anos que ela tá comigo. Eu já... já vou fazer outra, então eu vou usar o verso dela, vamos ver o que que sai aí. Vou precisar de cola, onde será que tem cola? Só um segundinho que eu vou procurar cola. Achei a cola aqui, minha caneta Bic Eterna e preciso de tinta, vamos pegar tinta. E aqui, tintas vermelha e verde, tinta guache, não que eu ia jogar fora, mas tem só um pouquinho. Então vamos ver, isso aqui, esse material que você tá vendo aí no chão, vamos ver o que que ele vai virar. Já eu volto pra mostrar pra vocês. E aqui galera, então, depois de pintar, olha só. Então ficou bonitão, né? Pintei, aí dei um retoque com a caneta, eu usei vermelho com alguns tons, com um toquezinho de verde pra dar essa coloração meio marrom, mas eu deixei mais vermelho do que verde pra ficar mais vivo e fiz os retoques com caneta Bic. Pra quem duvida de que era aquele papel, olha só o back, o fundo. Eu dobrei aqui, ele vai ser uma coisa 3D. Então, vamos lá, vamos montar uma cena aqui, ver como é que fica. Enquanto monta, fiquem aí com o Wolverine dançando uma rocha aí. Vamos lá. Então galera, olha só como é que ficou aqui, dando uma geral, né? Eu gostei bastante, era uma folha que eu ia jogar fora, tá? Pro cara lá da comunidade da RPJSolo Brasil, queria dizer que eu vou declarar sim no imposto de renda, tá? E olha só, né? Ficou nesse esquema aí, meu cenário 3D. Olha só. Achei bem legal, achei, ficou bacana. Dá um ar meio assim, né? Olha só, né? Então foi rapidinho. Montou aqui, né? E ele é... Eu posso ir mudando, né? Posso ir fazendo algumas combinações, assim. Olha só, abrindo, fechando mais. Posso fazer, de repente, um ambiente fechado aqui. Mais assim. Então tem várias possibilidades. Mais um aí pra minha coleção aí de artes relacionadas ao RPG. É isso aí, galera. Fica aí a dica, então. Do lixo para o luxo. Um abraço.